Ainda falando com Deus Ouvir uma voz suave que dizia assim Filho, não tem nossas lutas E nenhuma proação Porque eu sou o teu Deus Eu sou o teu aqueãs Aquela voz que eu ouvi Continuou te ver Tenho visto muitas lutas Que quer a você Saiba que eu estou contigo E já não te deixarei Em todo momento da vida Eu sou o teu aqueãs Eu sou o teu aqueãs Eu sei Pegando com a nossa força Pra você desanimar Aquela voz que eu ouvi Contigo ouviu ou falar Vem ouvir o teu germinho Vou te ajudar Se passarem pelas águas Onde eu passarei Se pelo fogo passares Não te deixarei Vem ouvir o meu aqueãs Vem ouvir o meu aqueãs Vem ouvir o meu aqueãs Je me abenç Tacago Ao meu lado vou lindar Tenho o mandato de traçados Para te guardar Eu sei Que a tua luz está restada Que em minha caminhada Pensas bem até parar Eu sei Que o inimigo te adota Tentando tomar as respostas Para você desanimar Eu sei Que a tua luz está restada Que em minha caminhada Pensas bem até parar Eu sei Que o inimigo te adota Lembrando com as respostas Pra você desanimar Lembrando com as respostas Pra você desanimar Lembrando com as respostas Tentando tomar as respostas Já você desanimar Lembrando com as respostas